Querer ficar ou querer fugir não vai mudar O que sinto no peito estar aqui ou estar além Me faz tão bem quando posso te sentir Ver o sol nascer no mar Ouvir a voz do vento dentro de cada um Nada de querer desistir Na estrada tudo pode acontecer Nada de parar por aqui Saiba que há tanta coisa lá fora Querer sentir e saber resistir O vento soprar nossos frágeis castelos Ler jornais e olhar pra trás São tempos tão difíceis, postes pra se viver Ver a noite cair em seu olhar E saber que depois haverá um novo dia Nada de querer desistir Na estrada tudo pode acontecer Nada de parar por aqui Saiba que há tanta coisa lá fora Invento histórias pra você sorrir Invento motivos pra te ter aqui Invento segredos pra você descobrir Que os sonhos foram feitos pra seguir Saiba que há tanta coisa lá fora